Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten, e já vai se inscrevendo no canal, também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente e ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro, e olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma, e bora pro vídeo Opa, meus queridos amigos, aqui é o Goten, então, ha, seguinte, sejam bem-vindos a Cinema no Minecraft Hoje, eu e meus amigos aqui, Luizão e... Cadê o Nico, Luizão? Parz, eu não faço a mínima ideia, velho, onde é que você vai ver o que ele tá, mano? Eu não sei, ah lá, tava dando um cagão aqui O cara tava cagando, velho Tava lavando minhas mãos, cara É isso aí, mano, é o seguinte, hoje a gente vai reagir ao rap da Akatsuki, Akatsuki no Minecraft, mano E olha só, já estamos aqui, ó, no cinema, já tem aqui, ó, a foto do nosso filme de Pokémon Já tem aqui, ó, em cartaz, aqui, outro filme de Escola de Demônios E aqui, na sala VIP, o que que tem? Rap da Akatsuki, hein? Ô Nico, é a primeira vez que você reage aqui no meu canal, então, mano Primeira vez, eu quero nem te falar aqui, né? Mano, de verdade, de vocês aí, quem que é o preferido da Akatsuki de vocês aí, mano? Parz, cara Não sei, eu não sei, mano Fala aí, Nico Eu gosto de todos, mano Eu não gosto de dizer disso, não Mano, fala aí, ô, Luizão Pra mim, bem o Obito, mano É, eu ia falar o mesmo É a mesma coisa, ó, o melhor Mas eu gosto mais, assim, mais do Obito Que isso? Pela eu Ah! Mais um cara que vai assistir com a gente Vem assistir com a gente Bom, eu peguei Tava aqui na... Assistindo o Squad do Demônio Ah, você acabou de sair? Ah, tá Acabei de sair, mano Mano, vamos lá, então Vamos subir aqui e vambora assistir aqui um rapzão Nossa, já vou entrar em outra sessão já É isso aí, mano Ó, eu quero ver vocês, mano Quero ver vocês curtindo o rapzera Porque o bagulho vai ser muito top, mano Quero ver Aí, ó Começou, começou Esse rap é muito bom, galera Então, ó Deixa muito like Pra gente trazer mais rap Eita! Especial de 7 milhões esse daqui, hein Cê é louco Criminosos Colecionando Demônios Vamos ver esse bagulho Esse é o brabo Nossa, esse rap é muito... Ah, o Lizão! Que isso, Lizão? Virou o Sasori Virou o Sasori Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminosos Colecionando demônios Nossa, essa parte é muito da hora A parte favorita é do Pay, mano Sem mal Eu também É o Pay muito legal Mas a parte do Otácio mandou bem O Otácio mandou muito bem O Otácio mandou muito bem O Otácio... O Otácio mandou muito bem O Otácio mandou muito bem Aí, ó Obito É meu segredo Assim como o de Madara O meu olho é vermelho Chachacharingam Katsuk não sabe as minhas intenções Não passam de piões em duas partes As populações Ó, ó Nem outro nível Nem pergunto Como é possível? A revolta de um ninja Obito! 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 Mostra! Ei! Seu sangue! Um beijo sem caldo E o Kisami é legal também Tá chorando, irmão? Tá chorando, irmão? Que isso, cara? 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 Não, o cara se orgulha por isso Não, o cara se orgulha por isso Não, mano A gente deveria formar um grupo de dança É mesmo, tio? É mesmo, mano? É as K-popers, ó Toma, toma Você não passa de uma criança Assim Meu irmão, lhe falta a ódio Nossa! Essa parte do lhe falta a ódio Que não podia faltar Gabriel morreu Mãe Gabriel é o cloutinho Gabriel é o cloutinho Acabou de tentar dançar Ei! Ai, quando começa assim, Fih Você ia ver o pen ali Ô, mãe, eu amo o xin Eu amo o chute Vá, vá, vá Vá, vá, vá Paraná Não há quem te ajude Mano Quem que vem agora? Deixa eu ver... É Kaku Zu Kaku Zu É o Kaku… Eu acho o Kaku Mano, caraca, eu nem lembrava Eu ainda tenho memória boa Meu Deus Assim, Luizão Assim, Luizão meu deus, vamos caçá-los de tchurikis, que nos coleciona nos demônios, meu deus, véi, o uso só me importa comigo mesmo, nossa senhora, o cara é mercenário véi, só liga pra dinheiro, até no inferno, diante de importância, sei lá véi, eu não sei isso ai não, o cara gosta da gente, roubou nosso coração, cara tinha 5 né mano, eu tenho 12, agora, eu sou o zetsu, vou cantar, vou cantar, fica vendo, eu sou o zetsu, eu sou o zetsu, eu sou o zetsu, na lua, Panu, 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 Panu e Minharaktion, o Nikuel, o doze, eu vou a melhor parte o criminosos colecionando demônios luiz é muito bom vamos lá vamos lá vamos lançar galera eu consigo olhar pra frente assim algo eu tô enfrentando Akatsuki Akatsuki agora eles estão enrolando olha lá os caras os caras todo mundo tenta pegar olha isso galera eu sei que a gente ajude olha os vídeos mais cultural do mundo aqui galera Akatsuki eu giro que se eu for no cinema fazer essa dança de verdade não comercial pronto agora sim vamos voltar bom 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 essa que é a melhor parte olha a sua cara olha a sua cara de manto quando veio ninja de espanto fizemos nuvens rosas acho que o céu está chovendo oh 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 eu morreu nem tem aqui do lado do garçom ei quando veio os ninjas de pano ei 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 vem 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 meu nome é bem no bem no gang destruir conorra conchira tem seis eu já falei olha eu aqui olha eu aqui olha eu aqui cara tá dançando no canto vem cá eu tô chutando o queijo do garça o garça toma 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 me chamei de terror orista orista ei isso é punição divina nossa essa é braba em conan eu gosto muito da conan vai muito 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 ainda mais que a felicia rock né a reina gosta mais um pouco batendo palma aqui pra ela ah eu botei palma também cadê eu vou dançar vai uiuhuuu uiuhuuu tantas terras de quem é a culpa me avisei pra você do lado a quem entrar é entrar é entrar no caminho do gotem na vila da assasores aí mano na vila da areia da vila da areia da vila ó assassinos solitário uma transformação mas aqui no cinema assim os cara dançando ó o nick morreu a gente tinha que reagir esses rap num estádio de show lá mano um monte de gente ai gosta da morte meu fantoche BOOM hehehe ei e o plano principal ei mano agora é a melhor parte né velho é que eu sou imortal eu tenho que dançar aqui em cima eu vou dançar até aqui essa parte que eu vou dançar aqui galera vai eu tô dançando aqui só tem cara mal aqui não me vai vem 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 mega rap sobrenatural se preparei pois vai começar o ritual mato todos no meu caminho ó a pose que eu fiz eu sou mal não tem ninguém igual bota aqui na mesa meu deus na vila da suma eu que matei a suma no que nem vá quem me enterri ok ah se trolou hein imortal sobrenatural né pai respeita chingando maronara tem uma cara de otário eee eee o nicano tem uma cara de otário eee 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 esse cara ai parece o nico cara de verdade esse dai parece igualzinho né mano mano cara de parece uma mulher é o nico eee 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 se explode mano eu não sei isso mas quando eu era criança eu tava com uma mulher daí eu falava que mulher bonita nossa e aí nos dois quem era Che� eee 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 Zeice de Communication criar deầnco boys ee Sete eee Eee i eee Que rap top, meu Deus Eita feio, caraca E o plano principal Dominação mundial Eles chamaram um monte de gente pra gritar Chamaram um monte de gente pra gritar Eita feio, caraca Eita feio, caraca Eita feio, caraca Eita feio, caraca Ah não, comercial não Acabou, agora acabou Que isso mano, eu achei, sério Esse daqui só não é melhor que o dos Hokages Porque pode ser também, quem gosta mais Fala que gosta mais Os dois são bravos Mano, eu gosto muito dos Hokages também Porque o dos Hokages, né fi Eu não sei não Isso aqui é tipo a parte 1 dos Hokages e a parte 2 É, pode me chamar de Yon Dain Pode me chamar de Yon Mano, eu não sei vocês, mas pra mim As duas melhores partes dos dois Raps São do MhRap, mano Que é a do Hidan e a do Minato Ah mano, eu gosto muito também Do Obis também Mano, Obis e o Pen Conan também é legal, né É, Conan também é bom Mano, deixa eu ver A dos Hokages que eu mais gosto É a do Naruto Do Hashirama E do Minato Tomirama é legal também Até a personagem toda São muito da hora, velho É, mano Esse cara tá louco aqui, ó Esse cara tá louco, Lizão Aqui, ó Concordo, hein Eu tô maluco Que isso? Ah, o Brian aqui, ó Opa Opa, Brian Tá pegando as minas aí, ó O Brian, que isso? Esse vídeo é muito bom Estou vendo o filme aqui, mano Esse vídeo é muito bom Que sempre tem uma participação especial, né Olha lá Olha isso aí Brian, qual que você gostou mais? Ah, do Hashirama Gostou mais da gringa Gostou mais da Hashirama Rap, foi da Katsuki O Brian não assistiu Rap, galera O Brian, eu tava ocupado Vamos deixar ele ali em casa Vamos deixar ele aí, mano É isso aí, galera Espero muito que vocês tenham gostado, então Comenta outro rap pra gente reagir Ou outro vídeo aqui do canal Que a gente pode reagir Tipo de Uchiha Boruta, etc Comenta aí Deixa o like É nóis Tamo junto Muito obrigado mesmo E fui Tchau Se inscreve aí, mano Like no vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma